Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Eu sou a Ana do Tudo Sobre Linhas e hoje vou falar aqui de um livrinho. Uma novidade, digamos assim, é o mais recente livro desta altura em Portugal. Estou-vos aqui a falar de O Teu Nome é Uma Promessa de Deborah Smith. Então, falando assim muito brevemente do que é esta história, esta história vai começar logo ali com um desastre, digamos assim. Vamos ter aqui os McKenzie e os Colbrooks, acho que é assim que se diz. E vamos também ter uma quinta de família aqui envolvida, que há muitos anos atrás pertencia aos McKenzie, mas, entretanto, também houve ali um elo muito forte em que as famílias uniram-se há muitas décadas atrás com os Colbrooks e então ficou ali uma história, digamos assim, de família. Hoje, estas famílias acabam por se cruzar novamente, novamente por circunstâncias do passado. Há coisas ainda muito mal resolvidas entre aqui a nossa Lily McKenzie e aqui o nosso Sartemas, Colbrook. E há aqui um desastre, há aqui vidas que se perdem e há aqui muitos segredos que os vai afastar, digamos assim. A nossa Lily e os nossos Sartemas, eles conheceram-se praticamente desde que nasceram, digamos assim. E então, eles têm ali um laço muito forte, desde muito crianças. Depois, por exemplo, eles vão estudar para a universidade e assim, e acabem sempre por trocar correspondência um com o outro. Depois, um vai ter que seguir a sua vida por conveniência, o outro vai seguir por amor, mas depois há aqui este desastre que os separa e que vai eliminar, digamos assim, o amor da vida de um deles. Que eu não posso dizer qual, que senão aí daria um grande spoiler. O que é que eu posso vos dizer mais desta história? Eu estou-vos aqui a contar um bocadinho sobre o presente e um bocadinho sobre o passado, porque já é típico aqui da Deborah Smith, em que nós começamos a história com logo, com um acidente, com um desastre, digamos assim, logo para causar impacto e que nos agarra desde a primeira página. E depois, como é habitual da autora, ela vai recuando no passado para nós percebermos mais o que é que uniu estas famílias e o que é que aconteceu realmente na vida de cada um deles. E que o significado, por exemplo, é que tem esta quinta, que tem em comum aqui com estas duas famílias. Como eu estava a dizer, aqui o nosso certemas e a nossa Lili foram praticamente o primeiro amor, um do outro. Depois é através desta busca entre o presente e o passado, este realce, digamos assim, que a autora nos faz aqui nas suas narrativas, que nós também, de certo modo, vamos acabar por admirar também as próprias personagens e vamos acabar por também nos meter na pele deles e tentar compreender porquê que fizeram aquilo daquela maneira ou porquê que seguiram determinado rumo. E uma das coisas que eu acho fantástico aqui na Deborah Smith é que ela desenha muito bem as personagens. Ela cria as personagens de forma real. Ou seja, todas as personagens têm defeitos, todas as personagens têm segredos, todas elas já errarem e têm sempre um ovo podre por descobrir ou que vai acabar por deixar essa personagem na dúvida se o outro vai aceitar. Não sei se me fiz entender, mas também não posso me alongar muito mais. É uma leitura também que posso-vos dizer que ao longo de toda esta narrativa é um livro que também sentimos muito na pele, o que é que as personagens enfrentaram ou que estão a enfrentar no presente. E eu acho que a autora tem essa capacidade de também chegar ao leitor e também despertar emoções e eu gosto muito disso. Também outra coisa que gosto e que aprecio muito, como vocês já sabem, como várias vezes também já divulguei aqui pelo canal, é que eu admiro sempre histórias que tenham grandes mulheres e que todas elas tenham de certo modo de lutar pela sua vida. Podem ter uma infância mais ou menos complicada, mas que lutem sempre por aquilo que querem. E aqui a nossa Dali tem essa capacidade de honrar, digamos assim, o sentimento da família e lutar sempre por aquilo que um dia foi da família dela e que ela quer continuar a lutar para que aquilo continue dentro do sangue da sua família. Esta é uma história que nós quando pensamos que já sabemos o passo seguinte nós estamos muito, muito errados porque vamos deparar-nos aqui com grandes surpresas. Muita coisa vai acontecer aqui neste livro. Nós quando pensamos que o livro está ali a querer pausar, a querer acalmar nós estamos muito enganados porque é aí que o livro volta a dar novas voltas e nós vamos acabar por, como é que eu ia dizer, vamos acabar por nos surpreender e emocionar novamente. Este é um livro onde, na minha opinião, realça o poder da família, o poder da amizade, o poder também da união e, por exemplo, que quando são famílias grandes às vezes é mais complicado de manter toda a família unida. Vai acontecer muitos dramas por aqui. Também temos aqui muitos remorsos, muitos erros no passado. Culpa, vingança, como também até a lidar com o luto. É um livro também muito intenso, através daqui da escrita da autora, mas um livro muito comedente, muito intenso e fabuloso. E bem, pessoal, espero que tenham gostado aqui da opinião. Aproveito para agradecer à Porta Editora por me ter facultado a este livrinho. Aproveitem para me dizer nos comentários se já lerem aqui algum livro da autora ou se já leram também este livrinho, pois eu vou gostar muito de saber. Não se esqueçam também, se só chegarem agora ao canal, também a fazer a vossa subscrição e também deixar um like neste vídeo. Quanto a mim, eu volto em breve com mais sugestões de leitura e, obviamente, conto convosco. Até lá, fiquem bem e façam boas leituras. Tchau!